Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer um pouco do povoado Buriti Grande, zona rural de Dom Expedito Lopes. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Gente boa, nós estamos chegando aqui no povoado Buriti Grande, na zona rural de Dom Expedito Lopes. Mais um povoado, show de bolota, que você conhece aqui através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Esse aqui é um dos maiores povoados da zona rural de Dom Expedito Lopes. Aqui parece uma cidadezinha. É um povoado assim muito bem organizado aqui de Dom Expedito, muito bem habitado. As casas, na sua grande maioria, de alto padrão, um povoado assim bacana mesmo, viu? Show de bolota! Eu sempre tive vontade de mostrar para vocês aqui o povoado Buriti Grande em Dom Expedito Lopes. E você que sabe por que este povoado passou a ser chamado de Buriti Grande, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Aqui é uma espécie de um brejo. Olha essa Rua Nova Calçada aqui, olha. Para lá, entrando para lá, você vai dar nos brejos, né? Que tinha muitos pés de Buriti. Talvez a razão pela qual essa comunidade passou a ser chamada de Buriti Grande seja, tem alguma ligação com o Buriti Zal que tinha aqui antigamente. Eu não sei, mas você que sabe vai deixar o comentário aqui no vídeo e vai ajudar no engajamento do nosso canal. Pode prestar atenção como é este povoado, gente. Olha, tem farmácia, tem loja de material de construção, tem colégios, tem igrejas. Enfim, um povoado assim, show de bolota! Até revenda de motos aqui tem. Olha, a unidade básica de saúde aqui, João Vieira da Silva. Se você sabe quem foi João Vieira da Silva, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Vai abrilhantar ainda mais o nosso trabalho. Você que é aqui de Buriti Grande e mora fora, está tendo a oportunidade de matar um pouquinho da saudade do seu povoado através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Olha, que legal, gente boa. A pracinha aqui da Igreja Católica. Bem no centro do povoado. Povoado legal, viu? Buriti Grande. Muita gente boa é aqui desse povoado legal, viu? Olha, e pra lá, como eu disse, lá perto daquelas montanhas lá, é tipo um brejo. Aí tinha muito pés e buriti. Talvez seja a origem do nome desse povoado. Ó, pra lá. Legal, viu? Como eu disse pra você, o nível das casas aqui é muito legal, viu? Muita casa legal. Gente trabalhadora, gente que vive bem, graças a Deus. Estão aqui no Buriti Grande. Você que é aqui de Buriti Grande, interior de Dom Expedito Lopes e mora fora, está tendo a oportunidade de matar um pouquinho da saudade do seu povoado de origem através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Associação Buriti Grandense Esporte e Cidadania. Aí, ó. A vontade de entrar naquela ruazinha ali atrás desse, dessa associação aqui é grande. Mas, provavelmente, não vai, não vai dar tempo. Mas, aqui, você está tendo a oportunidade de conhecer um pouco do povoado Buriti Grande. Um dos povoados mais famosos aqui da região. Povoado show de bolota mesmo, viu? Aqui, me parece que a qualidade de vida do povo aqui é legal, viu? Pelo menos o que aparenta, né? A gente observa que aparentemente o pessoal vive bem mesmo, viu? Uma comunidade muito legal, um povoado muito legal, muito organizado, muito limpo. As casas bem construídas, povoado show de bolota mesmo, viu? Eu amo esse tipo de povoado. Olha, gente boa, esse aqui é o tipo de povoado que se você tendo condições poderia morar com tranquilidade, viu? Porque é um povoado bacana, bem estruturado sim, viu? Olha, que legal, viu? Bacaninha mesmo o povoado, viu, gente? Buriti Grande. Você sabe a origem do nome, por gentileza, nos ajude aqui nos comentários. Deixe aqui no comentário. Ó, templo da Assembleia de Deus aqui de do povoado Buriti Grande, se você congrega ou já congregou aqui na Assembleia de Deus Buriti Grande, por gentileza. Deixe um comentário aqui no vídeo. Ó, casas de um lado, de outro, ruas entrando, acima, abaixo. bem legal, viu? Matando a saudade do povoado Buriti Grande em Dom Expedito Lopes. Show de bolota o povoado, viu, gente? lindo. E agora abriu o sol, tá pegando umas imagens aqui espetaculares pra você, viu? Show de bolota. Excelente povoado, viu? Você sabe quais as primeiras famílias que vieram habitar aqui no Buriti Grande? Por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Lindo povoado, viu, gente? Bacana, bacana, bacana. Ovoado show de bolota. Lindo, viu? Campinho de futebol ali à minha direita. E construção, viu? Pessoal construindo mesmo. E é porque tá em crise, né? Tá em crise, mas o povo não para de construir, não. Rapaz, que povoado legal, viu? Os povoados de Dom Expedito Lobo, gente, são povoados legais, viu? Povoados bons mesmo, viu? Povoado bacana todo, viu? maior prova disso é aqui, ó. Por que grande? Lindo, viu? aqui à minha direita, nós temos o templo da Igreja Batista em Buriqui Grande. Ó, se você congrega ou já congregou nessa igreja, por gentileza, deixa um comentário aqui no vídeo. Você sabe quem é o pastor dessa igreja hoje? Deixa um comentário aqui no vídeo. Eu sei, mas eu não quero falar. Eu quero que você fale pra ter comentário no vídeo, né? Essa é a verdade, viu? Cada comentário que você deixa aqui, você ajuda no engajamento do canal. É por isso que eu não fico, né, cavando informações pra dar sobre as cidades que eu mostro, os povoados que eu mostro, os conteúdos que eu faço, porque aqui no Recanto Alibar Comunicação e Cultura, quem conta a história da localidade é o próprio povo da localidade, ou alguém que já viveu aqui. Por exemplo, um caminhoneiro que já veio fazer uma entrega aqui em algum comércio, esse povoado já faz parte da história desse caminhoneiro, desse entregador de mercadoria que já veio aqui, sem sombras de dúvidas. Então, se você já morou aqui, se você nasceu aqui na região, tá entendendo? você passou a sua infância aqui, esse povoado já faz parte da sua história e negavelmente não tem como negar isso, tá entendendo? Então, o que eu gosto, o que eu gosto é que as pessoas deixem os comentários, porque elas contam a sua história, a sua própria história aqui, e quem sabe melhor da sua própria história é você mesmo. Então, deixe o comentário aqui, deixe o comentário no vídeo, e você vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo, sem sombras de dúvidas. Hoje, você conhece o povoado Buritim Grande, zona rural de Dom Expedito Lopes. Há uma placa aqui anunciando um povoado, povoado Retiro da Conceição. Em outra ocasião, nós vamos mostrar o Retiro da Conceição também, que povoado especial é o Buritim Grande, viu gente? Um povoado assim, incrível, viu? Um povoado muito bom mesmo, e a gente tem tido o prazer, a alegria, a satisfação em poder mostrar. Olha, ainda aqui na região do Buritim Grande, umas chacras bonitas aqui, ó, à direita, à esquerda, show de bolota, show de bolota mesmo, viu? Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar, Comunicação e Cultura, muito obrigado por comentar nos nossos vídeos, por compartilhar os nossos conteúdos, muito obrigado porque você tem ajudado esse canal a crescer. Dessa vez, você conheceu um pouco mais a zona rural de Dom Expedito Lopes, o povoado, lindo povoado e organizado povoado, Buritim Grande. Muito obrigado, de verdade. Um fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.